O TikToker Agenor, conhecido como pai da capivara, já tá mundialmente famoso, foi multado pelo Ibama em mais de 17 mil reais e intimado a entregar a capivarinha filó o mais rápido possível, aproximadamente 6 dias. Eu tô aqui com a reportagem do G1 e eu vou falar sobre esse caso porque tá todo mundo me marcando, pedindo maiores orientações e também por conta do Agenor ser meu conhecido, né? Quer dizer, conhecido não, nós somos amigos aqui de internet, eu sigo ele, ele me segue, é um cara muito, muito bacana, tem uma história linda, a história é linda, tá? Então assim, é óbvio que todo mundo vai se emocionar pra ficar do lado do Agenor e o meu objetivo aqui não é de maneira nenhuma ficar contra um amigo, só quero dar algumas orientações de como funciona estas fiscalizações. E por isso que tá todo mundo me marcando aqui, né? Afinal de contas, Henrique, eles podem fazer isso, não podem? Bom, eu vou explicar já já, mas primeiro eu quero ler a reportagem aqui do Globo, onde coloca o TikToker Agenor Tupinambá, cara, que nome maneiro pra caraca, né? De 23 anos, que mostrava a rotina do lado da capivara filó nas redes sociais e que foi multada pelo Ibama nesta terça-feira, dia 18, e mais de 17 mil reais. O fazendeiro foi denunciado por suspeita de abusos, maus tratos e exploração do animal. Ele também foi notificado a retirar todas as publicações feitas com os animais de seus perfis em plataformas digitais. Caraca! O Agenor mora em uma fazenda em Autazes, no interior do Amazonas. Nas redes sociais, ele mostrava parte do dia a dia com todo o companheirismo que divide com o filó e os outros animais que recebiam os cuidados dele. Então, vamos analisar um pouquinho aí o que aconteceu com essa multa e o que ele pode fazer pra recorrer ou... Bom, enfim, como é que é um animal silvestre? Olha, vamos por partes. Primeiro, você não pode ter uma capivara como um animal doméstico. A gente tem que começar entendendo isso, tá bom? Então, do tipo, geralmente, essas multas, elas são didáticas, ok? E o fato dele ter tomado uma multa de 17 mil reais não significa que ele vai pagar uma multa de 17 mil reais. Ele tem direito a recorrer. Mas é óbvio que, quando você tá trabalhando com fiscalização, o primeiro e principal objetivo é retirar o animal do local e deixar o cara recorrer às coisas devidamente. Eu quero lembrar que, primeiro, a capivara não é dele. Não existe a capivara é dele. Não. A capivara é animal silvestre e a orientação sempre é a de que ela deva ser entregue para os órgãos fiscalizadores pra que ela possa ser encaminhada para um processo de introdução. Eu não duvido muito que tenha alguma coisa do tipo lá dentro de alguns setas ou algo parecido onde você coloque, onde você tem um acúmulo de capivaras e tal e elas consigam ali se agrupar e depois possam ser levadas pra natureza, etc. Bom, isso aí é um outro caso. Aí vem o caso emocional da situação, né? É óbvio que a gente aqui fica vendo e olhando. Ah, caraca, velho. Pô, mas como assim o cara faz maus tratos? O cara não faz maus tratos. O cara tá dando banho na capivara. O cara tá com a capivara ali o tempo inteiro, anda pra lá e pra cá. Enfim, olha, pra gente pode não parecer. E óbvio, na minha concepção também não é. Mas, às vezes, você tornar o animal condicionado ao ser humano pro animal que vai perder a genética, vai perder a oportunidade de se reproduzir, etc. Perder a oportunidade de voltar pra natureza. Então, mesmo que pra gente não pareça, é. Entende? Então você humaniza as coisas. Ah, minha nossa, mas a minha avózinha, ela tem um papagaio. Ela tá mais de 60 anos com aquele papagaio. Ela não maltrata, ela faz o maior carinho no papagaio. Todo dia dá um biscoito, que já tá errado. Cara, você simplesmente prendeu aquele animal, né? Ele ficou aprisionado com você por 60 anos. E mesmo que fizesse muito carinho nele, ainda assim, privou ele do convívio de outros animais. Privou ele do convívio da natureza, da oportunidade de se casar, ter filhotinho. Quer dizer, se casar é uma maneira antropomórfica de falar, né? Porque, dependendo do animal, ele simplesmente se reproduz, vai embora e tal. Mas, enfim, existe todo um porquê ambiental que a gente não permite, né? Esses animais ficarem, assim, bem cuidados com as pessoas, que no final das contas, no decorrer da vida, no montante, se você parar pra analisar, não é bom pro animal. Por isso o Ibama vai colocar ali como maus-tratos. Isso não significa que ele estava fazendo maus-tratos. Por favor, isso é importante aqui. Pra que ninguém saia falando que o Agenor machucava o bicho, etc. Não. Cara, ele se bobeia pintava até a unha do bicho, cara. Botava o bicho com roupinha, com camisola. Então, assim, de maneira nenhuma, a gente vai configurar isso como maus-tratos, tá? De maneira nenhuma, ok? Mas, no final das contas, sob a perspectiva da própria legislação, isso configura maus-tratos no montante final. Mas isso não significa que ele batia no animal, machucava o animal. Cara, não. Ele não fazia isso. Tá bom? E é por isso que eu vim defender ele aqui, nesse aspecto. Não. Agenor não fazia maus-tratos. Ok? Mas ele tem que entender que a filó não é dele. Henrique, mas eu já vi pessoas cuidando de animais silvestres. Bom, olha, eu vou ser sincero pra você. A respeito de capivares. Eu não vejo o menor motivo do porquê você não ter criadores autorizados como animal de pet. Não vejo. Sinceramente, eu não vejo. Eu sou super a favor de que você tenha aí criadores autorizados e devidamente legalizados pra criação de capivares. Não é boa. Assim como você tem pra arara, você tem pra algumas serpentes, você tem pra alguns animais, você poderia ter pra arara também, pra capivares também. Não acho nada inadequado, ok? Mas, de qualquer forma, é válido lembrar que o animal silvestre não vai ser animal de pet. Você não pode pegar o animal na natureza e ser seu animal de pet. Isso não pode acontecer, ok? Você pode... Henrique, mas eu conheço alguém que tem o animal silvestre em casa. Olha, existem algumas maneiras em que legalmente o cara pode ficar com o animal silvestre, mas não é dele. Como eu já falei no vídeo lá da Cassandra. É o termo de fiel depositário. O que é um termo de fiel depositário? É do tipo assim, olha, eu sou aqui do Ibama, do Inéia, etc. E a gente tá fazendo uma apreensão nos locais, né? Tá fazendo busca e combate ao tráfico e um monte de outras coisas que são muito mais pesadas. E pô, tem um cara ali com capivara, bicho. Eu não tenho onde colocar essa capivara. Então eu vou lá, sei que o cara tá ilegal, e eu vou falar pra ele, olha, a gente ainda não tem aqui como fazer esse resgate dessa capivara. Eu vou te dar um termo de fiel depositário aqui pra você não ser multado e você vai permanecer com essa capivara cuidando dela bonitinha e não tem direito nenhum sobre ela, ok? Você não tem direito nenhum, ela não é sua e você ainda vai ter que pagar o receitório médico dela e vai ter que pagar a comida dela. Você entendeu isso? A pessoa, pô, entendi. Vai ficar com você? Beleza. Quando eu quiser pegar é meu? Eu vou levar pra fazer a reintrodução, etc? Pô, beleza. Aí, ok. Aí você tem um termo de fiel depositário que é mais ou menos esse termo aí, ok? E é muito comum esses termos pra animais que estão estrupiados, que a gente chama. Tipo assim, você tem lá uma arara que não tem asa, que tá jogada nos setas. Ou uma arpia de olho furado, como já me ofereceram. Eu fui nos setas, os caras queriam que eu levasse de qualquer maneira uma arpia, porque ela tava com os olhos furados e sabia que comigo ela ia ficar num local adequado até que eles pudessem resgatar ou não. Ela ficaria ali comigo pra ser cuidada. Então, nesses casos, existem esses termos de fiel depositário pra algumas pessoas específicas. Além do mais, você pode depositar esses animais em instituições e zoológicos. Então, você mesmo pode ter... O Agenoa, ele pode ter uma instituição. Ele pode criar uma instituição, ok? Ele pode criar uma instituição e receber alguns animais. Mas ele não pode explorar comercialmente um animal. O Ibama provavelmente entendeu que ele estava gerando receita em cima da capivara. Por isso, mandou tirar os vídeos da mídia social. É óbvio que ele tem como se defender como, por exemplo, o próprio fato dele ter que manter o bicho e etc. Precisa de receita. Enfim, os advogados terão como como se defender. Mas, pra fechar o vídeo que tá muito longo já, eu tenho muito mais coisa pra falar, mas aí tem que ser uma live bem grande pra poder falar sobre isso. Pra fechar o vídeo, é válido lembrar, a capivara não é do Agenoa. Ela é um animal silvestre. E ele tem todo o direito de se defender e não faz maus tratos como algumas pessoas ficaram me perguntando. Pô, mas ele fez maus tratos? Não. Não é maus tratos, gente. Isso não é maus tratos. Configura-se tecnicamente, mas não é maus tratos, ok? Ele não batia no bicho, não machucava o bicho, nada disso. Ele tem todo o direito de se defender. Eu tenho certeza que todo mundo vai entender a boa vontade dele, mas, caso o Ibama tenha realmente lá um setor, um local adequado pra recebê-la e ela conviver com outros iguais, ela precisa de estar com os outros iguais. Entendam isso, tá bom? Pra fechar. E assim, vamos defendê-lo naquilo que a gente pode defender, dentro da coerência, daquilo que é certo, daquilo que é justo e, cara, é isso, entendeu? Agora, mais que isso, só uma live pra eu explicar tudinho. A CIDADE NO BRASIL